Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a videoaula 81 do projeto Videoaulas do Chateau. Como vocês sabem, o projeto Videoaulas do Chateau compreenderá 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como vocês preferirem chamar. Estamos na disciplina de Fundamentos da Economia. Fundamentos da Economia é a terceira disciplina que nós estamos lecionando. Já lecionamos anteriormente as disciplinas de princípios de gestão e de teorias das organizações. Em Fundamentos da Economia nós estamos lecionando agora a 21ª aula de 30 aulas no total. Bom gente, o que eu quero conversar com vocês nesta 21ª aula? Eu quero conversar com vocês que existem dois grandes ramos na economia. Nós temos a macroeconomia e nós temos a microeconomia. Então gente, o que é a macroeconomia? Quando a gente fala em macroeconomia, a gente está falando da economia vista de um ponto de vista mais alto, de um ponto de vista mais grandioso. Nós podemos estar falando da economia do planeta ou então podemos estar falando da economia de um país, podemos estar falando da economia de uma região, ou de um estado, ou de um município, ou de um bairro. Enfim, aí nós estamos falando de uma economia vista de um ponto grande, de um ponto mais elevado. Estamos falando da macroeconomia. E aí existem alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, o quanto de riqueza aquela economia criou, que é o que o pessoal costuma chamar de PIB, Produto Interno Bruto, né? Como é que é a distribuição de renda ali? Quanto é a de poupança, né? Quanto é a formação bruta de capital? E diversos indicadores que retratam como é a economia, qual é o endividamento, qual é a saúde financeira. Então, a gente está falando de regiões específicas, maiores ou menores, mas a gente está encarando a economia do ponto de vista macro, né? E quando é que a gente fala de microeconomia? A microeconomia, a gente está falando de firmas, né? A microeconomia é a economia da firma. Quando a gente fala firma, então, da organização, da empresa, ou como você quiser chamar. Então, a gente está falando da saúde econômica de uma organização qualquer, né? Então, como é que a sua organização está? Como é o seu balanço patrimonial? Como é que é a sua lucratividade? Como é que é o seu endividamento? Então, como é que está aquela firma, né? Existem conceitos específicos, liquidez é um deles, elasticidade é um conceito importante, nós vamos ver aqui, utilidade é outro conceito importante, nós vamos ver aqui. Então, aí, quando nós estamos falando especificamente de uma organização, a gente está falando da microeconomia, né? Enquanto a gente está falando de uma região, ou de um estado, ou de um país, a gente está falando da macroeconomia. E para cada um dos casos existem indicadores específicos. Existem indicadores até que servem para os dois casos, mas a maioria dos indicadores são distintos, né? Para o caso da firma e para o caso da região ou da macroregião. Então, existem os estudos macroeconômicos e existem os estudos microeconômicos, né? E nós vamos conversar sobre aspectos tanto de uns como de outros nas aulas que faltam aqui sobre economia. Bom, gente, era isso que eu tinha que conversar com vocês hoje, eu agradeço aí pela atenção. Se você gostou da videoaula, dá uma curtida aí, dá o seu like, compartilhe essa aula. Se você quiser receber as videoaulas em tempo real, se inscreve aí no canal. E se você quiser ter acesso às aulas anteriores, é só olhar aí no canal mesmo, ou então no blog do Chator. Muito obrigado pela atenção.